E aí, galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Hoje estamos com mais um vídeo no canal em que eu vou resolver exercícios aqui de base média, ok? Do triângulo. Vamos começar com esse primeiro. Pause o vídeo e tente fazer. Vamos lá, então. Essa questão eu achei legal que ele não te dá nenhum ângulo e pede o ângulo alfa. Vamos tentar resolver. Aqui, ó, dividiu ao meio ali, ó, é mediana. Então, por que a gente não liga aqui, ó, desse outro lado aqui? Vamos ligar o ponto médio desse outro lado aqui, ó, porque nós podemos depois deixar a base média. Pronto. Ligamos. Esse segmento é igual a esse. Vamos chamar esse segmento aqui, ó, de x, certo? A base média do triângulo tem uma propriedade que ela é paralelo à base do triângulo e é o dobro, e é a metade. Desculpa. Então, se aqui é x, quanto que vale a e? Nós sabemos, então, que o a é igual a 2x, porque é o dobro, certo? E a base média é a metade da base do triângulo. Agora, vamos tentar achar o bd. Nós conseguimos achar? Sim, porque o a é igual ao bd. Então, se o a é 2x, o bd também é 2x. Logo aqui, ó, 2x. Aqui nós podemos tentar aplicar um seno, cosseno, né? Vamos tentar. Aqui, ó, nós temos o x e o 2x. x é cateto oposto, 2x, hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de alfa. Como que a gente sabe? Nós podemos fazer assim, ó, olha o macete que legal. Colocamos aqui. E a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, igual a tangente de alfa. Tem algumas maneiras de decorar. Eu gosto assim, ó, co-ca-coca, certo? Que é o refrigerante que a gente toma. Eu particularmente não gosto, né? Mas a maioria das pessoas gostam. Ó, co-ca-coca. Então, lembra assim, ó, da frase coca, coca. Ou também as pessoas gostam de gravar assim, ó. A frase sou-ca-toa. Por quê? Aqui tem um H, até. Aqui, ó. Sou-ca-toa. An seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Ok? Certinho? Vamos lá, então. Vamos tentar fazer ali. Peraí, deixa eu arrumar a caneta. Aqui, ó, x, cateto, o que é aqui? Nós sabemos o que é 90 graus, certo? Porque é base média, certo? Vamos lá. Cateto oposto sobre hipotenusa é seno. Então, seno de alfa é igual a x sobre 2x. Corto o x com x. O seno de alfa é igual a meio. Que ângulo o seno é meio? Aí nós lembramos da musiquinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. O seno, o que aparece ali é 1. Logo, nosso ângulo alfa é igual a 30 graus. Certinho? Nós achamos aqui, ó. Vamos gravar um próximo exercício. Pausa aí o vídeo e tenta fazer. Tenta usar a base... Desculpa, gente. Eu encostei aqui. Tenta usar a base média do um triângulo ali. Nesse exercício aqui, ó. Ele é bem legal. Isso. Vamos lá, então. Certo. Aqui, a grande sacada é você prolongar esse lado aqui. Ah, mas por que prolongar? Vocês vão ver. Aqui, ele traçou um segmento, que é a altura e a bissetriz. Porque divide o ângulo ao meio, forma 90 graus. Se um segmento, ele parte de um verte, vai ao lado oposto, é bissetriz e altura, é porque ele está no triângulo de os óculos. Porque quando nós vamos traçar a altura, a bissetriz aqui, ó, no verso do triângulo de os óculos, vocês vão ver. Esse lado é igual a esse lado, certo? Quando nós vamos traçar aqui, ó, daqui é altura, é bissetriz, é mediana e é bissetriz. Certo? Logo, se é bissetriz e altura, também será mediana. Logo, vai dividir esse lado aqui, ó, ao meio. Não parece, mas divide. Vamos lá. Qual segmento que divide o ângulo que pega o ponto médio de um lado e vai até o ponto médio do outro? Num triângulo. Não é a base média? Certo? Logo, isso daqui é a base média. E aqui será 2x, porque a base média é metade. Tá, vamos ver aqui o que ele quer mesmo. AB é igual a 12. O nosso AC é igual a 20. Aqui tudo. Igual a 20. Ok, gente? Certinho? Vamos lá, então. Qual a conclusão que nós podemos tirar agora? Ele quer o MN. O MN aqui, ó. Nós temos que achar esse x em função desse lado aqui. Vamos ver o que nós já temos. Um segmento que é bissetriz. Aqui, ó, é tudo. Ok? Logo, nós sabemos o quê? Muito simples, né? Igual que nós dividimos aqui, ó. Esse lado é esse daqui. Vou até colocar mais uma setinha aqui pra não confundir. Porque é isósceles, certo? Isso aqui é 12. Aqui vai ser quanto? 20 menos 12, que é igual a 8. Mas isso daqui é igual a 2x. 2x é igual a 8. Nosso x é igual a 4. Certinho, galerinha? Essa é a resposta desse exercício. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam e compartilhem pra me ajudar. Muito obrigado. Tchau. Tchau.